Muito bem galera, vamos lá então, as apostas para essa luta estão encerradas agora, fechamos, temos aí 17% de apostas no Zalim, senhor Ameizo Bergzão jogando de Musa Despertado, último Musa vivo na competição com 17% contra o Panela de Berserka Despertado com 83% das apostas, vamos nessa, the last Musa alive! Vamos lá, começamos o primeiro round, a Panela defende ali a flechada de boa com seu bloqueio frontal, Musa vai para cima ali, talvez tentou ali dar um debuff, debuff de velocidade acabou conectando em cima dele, Panela ali errou o combozinho, infelizmente acontece, errou ali o combo, o Zalim tem mais uma chance ali, sobreviveu a essa, nem precisou puxar ou escapar, caça o Predador, o Berg ali defende de boa, Berg ali vai tomando cuidado para não tomar os debuffs de devastação, esse debuff de velocidade pode ser bem complicado para ele, vai dar as costas ali, o Berg dá uma secada no MP do Panela agora, esse golpe é complicado, seca o MP do oponente, Panela por enquanto vai rotacionando as super armaduras ali de boa, tira o móvel, pisão, vacilou ali no pisão, Berg vai nas costas, joga para o alto, stun conectado e a primeira vantagem fica na mão do senhor Berg, Berg, olha esse Musa como vem, mais uma vez o Panela vai para cima, temos ali o Grab conectado agora, Zalim no chão, está tudo igual, nenhum dos dois mais temos que escapar agora, Panela ainda com o buff da Wakely na mão, tirambaço ali, o Berg vai tendo dificuldade para tancar, mesmo em super armadura ali os tiros vão causar um estrago, Panela vai para cima de novo, continua ali tentando finalizar com o buff da Wakely, temos ali uma flechada, o Musa não consegue prolongar, mas a vitória fica com o Musa ainda, na diferença de tempo, temos a vitória na mão do Musa, Panela não consegue finalizar ali com o buff, nem eu tinha reparado no tempo, ficou tão intenso aqui a situação, o Berg da última flechada conecta ali, a diferença de HP ele ganha nesse momento da flechada, e aí no tempo, o Berg leva o primeiro round, 1x0 para o Musa, vamos para o segundo round, temos ali um tiro móvel conectado, debuff de velocidade, jogou para o alto, onda ancestral chegando ali, já temos o Berg sendo forçado a utilizar o escaparzinho dele, primeira vantagem está na mão do Panela, mais um debuff de velocidade, tiro móvel, dessa vez o Berg consegue escapar, Panela faz um movimento arriscado ali, tentou usar, tentou usar ali o pisão, podia ter sido punido, o Berg vai nas costas, parece que a resistência ali não conectou, deu uma resistência ali no Panela, o CC do Musa não conectou pela resistência, o RNG deu uma ajudinha para o Panela ali, a vantagem é continuar com ele, mais uma vez o Panela vai para cima, com a abeçada, bloqueio frontal, tentativa do Berg de Stunhar ali, sem sucesso, Panela vai para cima, temos um greve, pode ser o final agora, prolongou, onda ancestral, e é um abraço, não tem o que fazer, não tem o V para puxar, já era vitória aí do senhor Panela, que empata a partida, um a um. Vamos para o terceiro round, vai para o terceiro round, aí ela vai rotacionando o bloqueio frontal, super armadura de novo, vamos para o terceiro round, Tira o móvel jogado Panela vai para cima Temos ali um stun conectado Panela vacilou, foi para o chão Perdeu ali o controle Perdeu a mobilidade Do Musa, acabou tomando um stun pelas costas O Berguelin vai sentindo o cheirinho da vitória Mais uma rigidez em cima do Panela Na saída do V, foi para o chão Acho que não levanta mais E aquele abraço, vitória do Sr. Bergu Último Musa vivo Leva para casa Pegou o Panela desprotegido Na saída do V Espotou o garoto Jogou uma flechada na cara Antes que ele pudesse se recuperar E a vitória Fica na mão do Sr. Usalim Sensacional Música A vitória do Carvalho Fica na mão do Sr. Usalim